Estratégia é a capacidade de eu me antecipar, estratégia tipicamente humana, é a capacidade de pensar o que pode acontecer e me preparar para isso. O termo militar grego, estratego, acabou se tornando um termo empresarial contemporâneo. Há uma estratégia e essa estratégia é muito importante e lembrem-se, o erro é parte da espécie humana, não há ser humano que não erre, quem não erra não é humano, o humano é errado. Só temos dois tipos de erros, os fatais e os não fatais, os fatais não precisam ser analisados, os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis, todo cogumelo é comestível, alguns apenas uma vez, apenas uma vez, depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente dentro da tradição cultural do ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Eden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante, Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou dois funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora, barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse, só tem uma regra aqui, gente, vamos lá, colaborem. Só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico homem. A família perfeita, Eva, a companheira. Não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total. O dia inteiro, felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra. Nosso mundo é cheio de regras. Só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto. Enfringia a regra. Fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo. Não havia velhice. No momento que eles pecaram, envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa. Vão para a terra, começam a plantar, tem filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana. Resultado, quatro pessoas, os mais próximos de Deus. Os mais longevos, Adão viveu 930 anos. Os mais longevos. Dois pecadores, um assassino e um cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próximo de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa. E não deu certo. Não deu certo. Aí começa tudo de novo. Começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano. Errar é humano. Um éster. Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender. Para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica. Que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho. Fere a minha vaidade. O primeiro pecado capital. Fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra. Você se acha muito? Perceba. Que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu. Desde que você tinha 11 a 14 meses que é andar. Você tropeça. Hoje. Tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente, há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano. Você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie. Não fique soberbo. Porque tudo que te protege, te sufoca. Usando a metáfora da gestação, do embrião, da galinha, do pinto no ovo. Se até o vigésimo primeiro dia, terceira semana, o pinto romper o ovo, ele morre. Se a partir da terceira semana ele não romper, ele também morre. Toda vez que eu protejo de mais um filho, um aluno, um subordinado, eu o torno limitado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho